Corre, 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 corre www.mediciarros.com.br Quem, no verão, não gostaria, Uma força a vida, a perdura, A cura até o meu poteiro, Uma força a vida, a perdura, A cura até o meu poteiro, Não gostaria, não gostaria, não gostaria, não gostaria. Lindas meninas, deve ficar lá. Os sonhos que vem da fazenda Trago uma moeda cá dentro de mim. Existe uma lembrança de vida, rata com calcura, doçura alfim Existe uma lembrança de vida, nossa roca linda, puxando alfim Paparinha, diga, 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 na vossa é no regente É pra virar o banheiro, a força de vida assegura, com a doçura que é o povo tem A força de vida assegura, com a doçura que é o povo tem A força de saúde, a bênção da cama, a dor e saudades A força de saúde, aомa a vida O que é isso? 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 Prados, libertos, orgulhos, o raios outrora medon, sejam mostrados a mim. Por um bando passarinho, cantando e vencendo assim, da peixada. Amigo, aqui tens aberto, teremos estradas em caminho. Há visos, há visos espertos, que livrarão dos espinhos. Se te sentires deserto, canto e estaremos por perto, teus amigos passarinho. Ensinar e-mos seguir, que em troca serás carinho. Evitarás destruir a erva que tece o linho. Que tece a fibra da vida, que é de luta e sem medida. Mota o contínuo moinho. Seremos em todo canto, teu canto tão só de nós. O encanto pra tua voz, teus alentos e acalanto. Mota o contínuo moinho. Se te sentires sozinho, no embarço dos nossos rios. Terás de um abrigo, vá pra vida e lute, amigo. Teus amigos passarinho. Vá pra vida e lute, amigo. Teus amigos passarinho. Vá pra vida e lute, amigo. 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 Vou cantar com total atrevimento. Imitar os cigãs, os candarinhos. Percover o caminho dos trocadilhos. Lendo ou inventar o movimento, misturar poesia e andamento Construir uma alma estradeira, virar de um sonho normal, uma esteira, uma noite no meio Mas só caminhar nas estrelas no vento do pó, nas passadas da gola derradeira Caminhar nas estrelas no vento do pó, nas passadas da gola derradeira Limitando o papão com suas cores, com vestido colorido em minha vida Tratarei como sábio esta ferida, pra lembrar a loucura dos amores Pois os loucos, os grandes sabedores, dão ao lúcido a loucura do real Pra mostrar que o bem é intencional, faz morar e mudar bem diferente Qualquer cor, qualquer dor, é sempre jeito, escondido a paixão no seu aval Qualquer cor, qualquer dor, é sempre jeito, escondido a paixão no seu aval A tarefa é não ter nenhum caminho, pra encontrar o bem é intencional, ser irmão Procure no amanhecer, ser agulha, ser guia, seu alívio Encontrar de dois, quando sozinho, colocar no minuto o violão Ser maior, entoado numa canção, perceber quanto tempo falta ainda Colocar no cabelo a vida linda, como o rosto de uma estrope de cancão Colocar no cabelo a vida linda, como o rosto de uma estrope de cancão Colocar no cabelo a vida linda, como o rosto de uma estrope de cancão Se vende a Deus que nos põe a encartada Toda a glória começada com a chuva no serpão A passarada é um pouquinho ao seu pulo A casa bendita é todo o povo que é cristão Aleluia, sismo em cada boca, um tapu É a boca, uma louvada que a chuva A tradição é a chuva, a chuva Viver a chuva, vem a conta de saranhas Viver a chuva, vem a conta de saranhas Viver a chuva, vem a conta de saranhas Quando agora for que vai mexer Eu vou a linda a Protestant Quando se vai na racha dura nesse chão Se beleza tem o seu pulo E a identidade foi de kita E a cruzada é uma chuva, vem a conta de saranhas A passarada é um corria no seu canto, a sua farinha foi a um que é cristão. A aleluia existe tudo em cada boca ou da tua entra na porta, está louvada a criação. A grave se merece a mata seca, primeira chuva pega a cor da esperança. Vê se o chamego da cansa de marimão, a outra é feita agora a vida de bebê tem. É uma boa vida para a churada, é boa vida para a cheirada de almoém. Carão cantou, quando chorou, Carão cantou, se apoiou. Carão cantou, quando chorou, carão cantou, tem minha terra a beleza. Que beijos, tração de aço, essa toda a sua pureza Pra quem o feijão no prato, a família em volta à mesa É a maior alegria e compara a minha riqueza Chorou a rolinha branca, dentidinho aço, larão Nicodê, o enxalão dançam Chote, pago, adeobaião, chote, pago, adeobaião, chote, pago, adeobaião A letrina foi embora, disse que não falta mais não Pois não foi falta faltar, que abaixa seu coração Até a caixa de fósforo, seu singular instrumento Se tem a falta do batupe, com tanto constrangimento E a pedra de amolar, já não dá mais polimento O machado já não corta, sabe a santa e lamento Sabe a santa e lamento Marcos, enquanto eu vestir, enquanto eu estou Vai você além da felicidade, a beleza da sua administração Vai ser o futuro federal E faz, com tanto a esperança, sua risada gostosa Sempre uma nova viada, em meia hora de prova Vai continuar com a gente a lembrança até você Seu andar, meu indolente, seu artista é ocupado Quanto a gente eu vou na chão enquanto existe baião Seu nome será lembrado 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 É tão parceiro isso, é tão parceiro. É tão parceiro a gente sair, mas eu tô chegando ali como que me prezei. Quanto as pedras no perninho cada vez vai aumentando Caos e lágrimas no coração de um cantador Chorou, chorou o seu pranto no sonho de criança Cadê você, cadê você, meu salvador? Eu venho, onde o vento não faz a curva Eu venho, onde o sol racha de fuma Eu venho, onde o sol racha de fuma Em tua realidade, o sol racha de fuma Meu pião saltou, na palma da tua mão Foi pra outro coração, se enrolou da ponteira Meu pião saltou, na palma da tua mão Foi pra outro coração, se enrolou da ponteira Quanto as pedras no caminho cada vez vai aumentando Caos e lágrimas no coração de um cantador Chorou, chorou o seu pranto no sonho de criança Cadê você, cadê você, cadê você, meu salvador? Eu venho, onde o vento não faz a curva Eu venho, onde o sol racha de fuma Eu venho, onde o sol racha de fuma Eu venho, onde o sol racha de fuma Estou em fuma e a esperança Meu pião saltou, na palma da tua mão Foi pra outro coração, se enrolou da ponteira Meu pião saltou, na palma da tua mão Foi pra outro coração, se enrolou da ponteira Foi pra outro coração, se enrolou da ponteira Terceira, nas palmas no sonho, se enrolou da ponteira Essa é a mesma coisa, se enrolou da ponteira O sol racha de fuma Eu venho, onde o sol racha de fuma Eu venho, onde o sol racha de fuma Eu venho, onde o sol racha de fuma Quantas portas fechadas viram, tantas mãos de roupa, na coelheira do pé, seguindo a roupa, na 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 roupa O meu quintal, o meu quintal, na filma era Surpreendeu, abriu a filma vera No girassol, no girassol, no doce do ar O lino de cor, o mar, o sol, o mal é a lua E a cana não consente, linda flores sabem mais A dor que a gente sente, a dor que a gente faz A alegria é a paz